Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da tapeçaria alemão. Quem não me conhece, eu sou alemão e esse aqui é o canal que eu sempre trago pra vocês aí os projetos que fazemos aqui pros nossos clientes. Com foco nisso aqui ó, no escritório, na tapeçaria do carro. Personalização interna, som, acessório, que é o forte da nossa casa aí há mais de 35 anos já nessa caminhada. Se você não quiser perder nada desse conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal. A gente tá sempre segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite aqui. E hoje é segunda-feira, que é dia de vlogão. Último vlogão do ano, velho. Último vlogão de 2021. Tivemos toda segunda-feira um encontro aqui com vocês. Tem uma galera que tá sempre presente, tem uma galera que aparece dependendo do carro, que aparece na thumb, que aparece no vídeo, no título, né? Mas, queria primeiramente já ficar toda a minha gratidão por todos vocês que nos apoiam, que nos assistem, que nos sugerem, que nos trazem projetos pra gente fazer e cada vez nos desafiar mais e continuar evoluindo. Esse é o meu aprendizado. Vocês vão ver um pouco aí nessa semana, a gente tá trazendo já a nossa retrospectiva desde sexta-feira passada, né? Da semana passada a gente já trouxe o primeiro capítulo e o resto dessa semana vai ser focado nisso aí. Eu acho bacana consolidar um pouco de tudo que a gente vive hoje esse ano em uns dois, três vídeos. É bem gratificante. E muitos deles, vocês vão ver que foram desafios que clientes trouxeram, muitas coisas que a gente nunca tinha feito ou que se tivesse feito foi alguma coisa similar. A gente abraçou, evoluiu, fez e foram realizações pessoais e empresariais muito da hora pra nosso crescimento do alemão. Foi um ano doido, né? Um ano doido ainda. Continuamos com o nosso segmento bem, bem fragilizado, né? O segmento automotivo no geral e todo mundo que depende dele em 2020. Foi bom, até a gente teve o lockdown e tudo mais, mas rolou uma demanda represada de veículos, então entregou muito carro no final do ano. As cocionárias estavam com o estoque cheio, a montadora também. Então tiveram várias campanhas de incentivo que fizeram a economia do nosso segmento girar mais. E esse ano foi totalmente diferente. Esse ano foi o oposto. A gente teve no ano passado o melhor semestre dos últimos cinco anos e esse ano a gente teve o pior semestre dos últimos cinco anos. Foi complicado porque o que rolou dessa demanda represada e aí quando liberou, vendeu-se tudo, porém a montadora e a cadeia produtiva, né? No geral, ela não tava pronta pra voltar a conseguir girar todas as engrenagens na mesma velocidade. Então tiveram diversas crises. Teve a crise dos semicondutores, que foi a pior, que é o que faz basicamente as placas da injeção, tudo que é a parte eletrônica do carro. Teve uma falta gigantesca no mercado desse item e as montadoras não conseguiram produzir os carros porque não conseguia fazer o carro ter toda a sua parte eletrônica. E isso aí fez a demanda produtiva cair, a capacidade produtiva cair muito. A demanda não caiu da mesma forma e é a famosa lei da oferta e procura, meu amigo. Ou seja, tinha mais procura do que oferta, começou a subir os preços, menos carro no mercado, só se vende no preço cheio. O usado, consequentemente, teve o seu salto por causa do carro zero. Então foi um impacto no nosso segmento automotivo para quem depende da venda de carro zero, que a gente depende em uma boa parte dos nossos clientes, são o carro zero que o cara vai na concessionária e tira de lá e vem fazer com a gente por confiar na nossa qualidade, na nossa capacidade de personalização, principalmente também, que é bem diferente do que as concessionárias oferecem. E só que essa demanda que representava pelo menos 70% dos carros que a gente fazia na Alemã, que eu até brinco em vários vídeos com vocês, falando que, porra, antigamente eu reclamava que só tinha Anticross e NG de Creta para eu filmar. E agora, o que eu mais sinto saudades é desses carros, porque eles eram o nosso arroz e feijão, eram o nosso giro, né? E esse ano sumiu. Então, esse meu volume, que era 70%, hoje virou 30%, né? E a demanda que entrou no lugar e não é que preencheu por total, ela é de carros mais difíceis. São restaurações, são carros mais antigos, que tem todo um nível mais complicado de produção, de confecção, de montagem, de desmontagem. É tudo mais difícil e a gente teve que aprender cada vez mais em um curto período de tempo, trabalhar com esses carros, né? Começar a oferecer serviços de restauração, abrimos outras lojas para conseguir pegar mais público, né? Já que as regiões que a gente estava tinham reduzido a sua demanda, a gente vai atrás da demanda em outras regiões, que é uma das alternativas que você tem como expandir a sua demanda, né? Então foi um ano foda, foda, foda de reinvenção, de girar a prato, difícil de manter equipe também, principalmente equipe comercial, né? Porque é muito voltada ao dinheiro e quem é vendedor sabe que vendedor, o cara ele vende, não é que vende qualquer coisa, né? Óbvio, o cara é vendedor, está no sangue, o cara já sabe como vender, ele só tem que se adequar ao produto, então esse o Girão Turnover foi muito complicado, né? Muito complicado mesmo, foi um ano de superação, eu diria, mas tem que agradecer a Deus, porque mesmo com tudo isso, eu trouxe aí seis minutos de complicações do que vivemos, a gente conseguiu fechar o ano positivamente, com saúde, com união, nossa equipe toda bem, e a gente conseguiu também manter a saúde financeira do negócio, a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu ganhar dinheiro, então não tenho do que reclamar, não batemos as metas, beleza, mas não andamos para trás também, então isso já é muito bom. Agora, vamos para o vídeo, então eu queria gastar esse primeiro comecinho de tempo para trocar uma ideia com vocês, mas estou indo para Moema, filmar mais um escritório novo, mais um carro feito para vocês verem, e depois a gente volta e segue essa semana lá na fábrica. Essa semana não tem mais tantos carros para a gente filmar, bastante gente já foi viajar, mas quem ficou, está deixando para fazer seu carro agora, estou aproveitando e filmando, e aproveitando essa maravilha que é São Paulo vazia, a gente está entre a semana do Natal e o Ano Novo agora, simplesmente, São Paulo funciona, isso é maravilhoso. Vamos embora, vamos lá para Moema, chegando lá, eu mostro os carros para vocês, o carro, e a nossa loja linda, maravilhosa, que, esse ano, também foi outra conquista, a gente reformou todas as nossas lojas, além de ter aberto Campinas, que foi em outubro do ano passado, abrimos Rio, em março, a gente reformou todas as outras lojas, para manter a mesma identidade, de todas as lojas novas, que foram Rio e Campinas, então é um tesão chegar assim, sabe, lojinha nova, tudo reformadinho, os expositor tudo novo, vamos embora lá, vamos curtir a trip, já já a gente está bom. É isso aí galera, fimzinho de tarde, estamos aqui na nossa casa, já filmei de frente, aqui para vocês, nosso galpãozão, muito louco, no meio dos prédios, de Moema, tem nós aqui ó, para quem não lembra, a gente mudou toda a cor, era branca a frente, tinha uns bancos lá em cima, agora é só o letreirão, a águia, a gente mudou o tamanho de escritório, da entrada, essa loja ficou linda, olha esse bisu, linda né, vou mostrar para vocês, casa está cheia, final de ano entregando, tudo que dá, botando os carros para fora, dos clientes, para eles passarem, o ano feliz, mas quem eu vim filmar, para vocês, essa joia aqui, esse golfão, eu já vou mostrar os bancos, para vocês, tem bastante coisa, que eu estou filmando aqui também, depois eu vou trazer o vídeo, dessa defender, defenderzinha, essa aqui, não vai ser toda revestida, igual a da dona Ligia, que a gente fez, que estava bem nessa pegada também, só que estava com os fenders, um pouco mais agressivos, que esse aqui, e tinha aquelas barras, tinha, era mais agressiva, vamos dizer, essa aqui, a gente vai fazer, na pegada, na pintura né, a gente vai revestir, só o painel, todo o resto, vai ser pintado, então, vai ficar legal, mas é um pouco mais barato né, um projeto aí, não é barato né, vamos falar, ainda é um investimento bacana, que tem que fazer no carro, mas, fica quase, pela metade, do que o preço, de fazer tudo de tapeçaria, tudo revestido, igual aquela lá, que é o, o supra sumo, do que se dá para fazer, numa tapeçaria, mas vamos mostrar, o que eu vim para vocês, mostrar o golfão, vou, cuidado aqui também, adivinha, se a gente está fazendo, a revitalização do banco, olha a cor que o banco é, que já sofreu bastante, que vai fazer aquela, a revitalização bacana, linha Volvo velho, se você tem essa, essa cor interna, faça conosco, uma revitalização, e uma higienização do banco, a cada seis meses, no máximo, no máximo, do máximo, porque se não, o seu banco vai ficar manchado, e aí você vai ter que vir, e fazer o revestimento completo com a gente, que vai ficar mais caro, e, um carro novo desse, não tem porque fazer um banco, já, tão cedo, se você manter ele, certinho, então vamos para o golfão agora, que, já tem 10 minutos de vídeo, a gente não mostrou, o que eu vim fazer ainda, certo? Então aqui está, essa joia, esse aqui foi um banco, feito em 100% sintético, o nosso ultracouro, né, um banco que tem airbag lateral, não se esqueçam, que somos os únicos, do varejo, que temos condição, de fazer isso, com segurança, e atestamos, e temos, toda a documentação necessária, agora nossa etiquetinha, fica aqui na frente, para mostrar, com mais facilidade, para o povo, e esse aqui, seria, aí, o Golf, na padronização, de hoje em dia, da Volkswagen, que seria com essa costura, a nossa Wolfsburg, fica muito bonita, combina muito bem, fica mais clean, logo estampado, e a gente fez também, a lateral de porta, que é ali, só o bracinho, deixa eu mostrar aqui, o banco traseiro, para vocês, o banco traseiro, segue a mesma, padronização, com a Wolfsburg, aqui no central, toda no mesmo sentido, você pode usar, das duas formas, mas nesse carro, eu gosto, que ela termine aqui, que acompanha a frente, daria para usar o contrário, aqui também, ficaria bem bonito, eu gosto dos dois jeitos, é isso, olha esse teto, que eu não sei o que ele, velho, caraca, está entrando água, vamos convencer, vamos convencer, o doutor, nosso cliente, a fazer esse tetinho, para deixar ver, estranho, não é blindado, vamos ver, quem sabe, já lança um full black, mas dá uma olhada aí, nos takes do carro, para vocês verem, como ficou no detalhe, e aí, A gente vai mostrar o próximo caldo de essa semana. A gente vai mostrar se está dando uma moldada no layout. Aqui tinha ainda mais quatro células de costura né. A gente acabou subindo lá para o mezanino, então a gente subiu e a gente está fazendo um novo teste de produção em linha ali em cima, para alguns produtos que a gente tem mais repetição, depois eu explico um pouco melhor para vocês que tipo de produto que é isso, mas enquanto a gente fica meio off nisso aí, mas para ganhar também mais espaço de montagem aqui que a gente estava precisando de mais espaço para tapeçaria para a gente conseguir tapeçar, ou seja, aplicar mais o revestimento em mais carros por dia. Então sempre que a gente vai mudando as coisas aqui, eu vou filmando para vocês, a gente mudou também o nosso desenvolvimento de lugar, ficava lá, ali em cima, passamos para cá, que também é a mesma coisa por causa da nossa demanda aí dos famosos carros velhos que eu chamo né, que tem muita gente fica puto que eu falo que é carro velho, mas carro antigo, a gente precisa de uma equipe maior no desenvolvimento, porque é sempre uma modelagem, sempre aquela alfaiataria um a um, então a gente mudou para cá para ter mais capacidade e mais espaço. Mas vamos dar uma olhada nesse Corolinha, vocês veem que lindo que está essa joia. Dá uma olhada na integridade do Corolinha, como é que está por fora o bicho, zero, zero, zero. Acabou de pegar na concessionária? Acabou de tirar da concessionária? Tá novo hein, tá novo hein. E aí veio aqui para fazer o escritório, estava já cansadinho por causa da idade, fez uma restauração na pegada mais original mesmo, estão usando as cores mais originais, um revestimento liso, aqui o volante optou pelo preto, porque sabe o trabalho que dá um volante mais claro, então já foi aí para trazer a praticidade para quem usa mesmo o carro, mas olha que parece que está no Formol velho, se depois a gente pegasse para pintar essas pecinhas aqui que já estão dando uma amarelada, o carro fica zero velho, zero, zero mesmo, você está doido velho, que coisa linda. E aqui usou no 100% coro natural, bem o que se usava na época que a gente fazia muito Corola desse zero aqui. Então, muito bom gosto, muito bom, bem conservado o carro, realmente, uma joia aí, com um escritório novo agora ficou melhor ainda. Eu deixo sair da chuva aqui, curte antes e depois, não esquece de deixar nos comentários o que você achou desse Corolinha aí, bora! Tchau! 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 Mais um carro que eu queria mostrar pra vocês antes da gente encerrar aqui o vídeo É um Mini Cooper O pessoal filmou aqui, eu não tava Foi quando eu tava indo lá na loja de Moema Tem um antes e depois pra vocês verem como é que ficou o resultado Lembrando que eu quero saber qual é o carro que vocês mais gostaram E eu sempre trago o máximo de variedade pra vocês aqui Então também manda nos comentários qual carro que vocês querem ver, fechou? Então dá uma olhada nesse Mini Cooper aí O antes e o depois E me fala o que vocês acharam E aí E aí É isso aí galera Mais uma vez muito obrigado pra quem nos acompanha Quem nos acompanhou e mais um vídeo aqui Mais um vlogão Fiquem espertos Agora a gente tá com a nossa retrospectiva Na quarta e na sexta-feira Trazendo pra vocês aí o restinho do nosso ano Sei que já é janeiro Mas vamos colocar a retrospectiva aí Espero que todos tenham um bom ano Comecem com o pé direito Que seja um ano melhor Que a gente continue evoluindo Como pessoa, como planeta, como tudo Torço por todos vocês aí Muito obrigado pelo apoio Venha fazer seu projeto com a gente Se precisar fazer um orçamento O link tá aqui na descrição Nosso link tri É só clicar A gente tem loja aí Campinas, Rio, São Paulo A gente tem Barra Funda, Tatuapé, Ayanguera e Moema Então fica ligeiro aí O que você precisar Entre em contato com a gente Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto galera Quer assistir o último vlogão? Clica aqui e assiste lá Valeu!